Olá, fãs do Maza! Como vocês estão? Hoje, no Histórias no Museu, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a estreia do Mazzaropi no cinema. E, de quebra, eu ainda vou mostrar alguns objetos e figurinos que fizeram parte dos dois filmes. Então, se inscreva no nosso canal, já deixe o like e ative o sininho pra não perder nada! Na década de 50, Mazzaropi fazia um sucesso danado na televisão. E foi aí que Abílio Pereira de Almeida, um dos diretores da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que ficava em São Bernardo do Campo, se encantou com a atuação do nosso querido Maza. E foi em 1952 que Mazzaropi estreou nas telonas com o personagem Isidoro Colepícola, arrancando gargalhadas do público no filme Sai da Frente. Sai da frente! Sai! Sai! Sai da frente, favor! Sai da frente! Sai da frente! O senhor tem a vontade? O senhor tem a vontade de tirar esta... Tinha o seu veículo, sua viatura... Sua sua... o quê? Vamos, vamos, tira essa tralha daí! Eu ia tirar, mas agora eu não tiro... O quê? Calma, Arnaldo! Não me entornem o caldo! Arnaldo! Arnaldo! Me falta um homo alto! Lodoaldo, onde está a noiva? Não está no carro! Não está no carro? Não está no carro! O que será coroneta latino? Acho melhor parar. Outra vez! O filme acompanha o dia inteiro na vida do caminhoneiro Isidoro, que junto com Anastácio se mete em várias confusões, com burocratas, policiais, artistas de circo e até uma noiva. E olha só o que a gente tem aqui no museu. É uma representação do caminhãozinho Anastácio e os fãs adoram tirar foto ao lado dele. No vô, 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 zeta logo, seu! Bota isso, bota isso aí, socorro! Isidoro, Isidoro, Isidoro Estou comigo? Ninguém falou nada, presta atenção aí Isidoro, Isidoro Quem é que está me chamando? Sou eu, seu anjo da guarda Você vai continuar assim, dá uma paradinha E olha que legal o que a gente tem aqui no museu É um painel com as cenas de vários filmes Que você pode girar e escolher a cena preferida Para tirar fotos com a família e com os amigos E como a gente está falando do filme Sai da Frente Eu escolhi essa cena aqui Em que o Isidoro está carregando o Anastácio com uma mudança Mas desse jeito que ele está aqui Parece que está mais escalando os móveis Isidoro Pega a manivela aí I'sidoro I'sidoro Sai da frente fez tanto sucesso que até ganhou uma continuação. No filme Nadando em Dinheiro, Isidoro vê sua vida pacata se transformar da noite para o dia após ganhar uma herança. Vem aqui para mim para vestir as mulheres bonitas. Por favor. Vem aqui, doutor. Vem aqui para as meninas. Boa tarde. Marlene, fazendo assim... Vem, Isidoro. Estou vendo daqui. Esse modelo se chama Reve d'Amour. De chuchu. Uma maravilha. Compra esse, Marlene. Quieto, Isidoro. Quem escolhe sou eu. E aquela frigaita ali, quem é? Uma boa menina. A melhor vendedora da casa. Especialista em vender para homens, hã? Não tem perigo, madame. Ela só quer revender o vestido para ganhar a condição. Ela que pare de dar bola para ele, senão fecha o tempo. É brincadeira, madame. É brincando, brincando. eu vou ler em Sweden. Não tem perigo, mas não tem perigo, mas não tem perigo. Não tem perigo eu. Vamos aplicar o lessor politics. Bemzinho, quer sair comigo esta noite? Cai fora daqui, sua franga sonhada! Lembra que eu falei pra vocês de um figurino e objetos famosos que foram usados no filme? Então, aqui a gente tem o roupão e as notas de mal craveiros usados pelo Isidoro. As notas eram sátiras ao cruzeiro, era um dinheiro cenográfico. E esses objetos foram usados na cena clássica em que Isidoro enche a banheira pra poder nadar no dinheiro. E você acredita que até as moedas viraram sais de banho? E você acredita que até as moedas viraram? E você acredita que até as moedas viraram? Amém. Um, dois, dois e meio, dois e meio, mais um pouquinho, três. E a gente não pode falar desses dois filmes sem lembrar do fiel escudeiro do Isidoro, o Coronel. O nome do pastor alemão era Duque e ele foi adestrado por Giordano Martinelli. E esse cãozinho fez parte de várias produções da Vera Cruz. E ele roubou a cena em tantos filmes que alguns anos depois Giordano fundou uma escola para cães chamada Duque. Ih, rapaz, o Guada pegou um cachorro guiando um caminhão ali perto do posto? Está dando uma bronca desgraçada. Doutor, o isso? O que é? Você viu? Cachorro guiando um caminhão. Tinha uma mobília dentro? Aonde é que você viu isso? Logo ali, atrás do posto de gasolina. Vamos pra lá, rapaz. Anastácio, Anastácio. É, rapaz, quem é você? Sou o presidente da república. Eu sou o Mussolini. Sai, sai, sai da frente. Minha mobília. Anastácio, por que você fez isso comigo, Anastácio? Outra vez que você sair, me avise pra onde você vai. Até na polícia nós fomos te procurar. Quem é o dono do caminhão? É aquele ali. O senhor é o dono do caminhão? Sou eu, Isidoro Colepículo. O que é que há? O senhor está preso. Vaza até o trânsito. Preso por quê? O senhor entregou o carro pro cachorro dirigir. Cachorro não pode ser motorista profissional. E onde é que está escrito isso? Eu quero ver a lei. Isso não tem que estar escrito. Se não está escrito, não tem lei. Estou certo. Sim, não há lei, mas ele também não tem carta de habilitação. Nesse caso, é melhor prender o cachorro. O senhor está pensando que eu sou carrocinha? O senhor está preso por desacato da autoridade. Vamos já para o distrito. Desculpe, seu tenente. Eu não queria ofender o senhor. É que nós temos pressa de ir para Santos. Não foi o coronel que guiou o caminhão, seu capitão. E quem é que falou em coronel? Foi o senhor mesmo, seu major. O coronel é aquele ali. Isso é o maior do mundo. Quer ver? Vem cá, coronel. Sai pra lá. Coronel, desça pra ele ver. Desça. Desça. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Dá um view pro Júlio. Vamos. Dá um view pro Júlio. Vamos. Aí. Está vendo? Pega ele aqui. Aí, brinca, pôr. Brinca, pôr. Tira esse bicho de cima de mim. Tira esse bicho de cima de mim. Tá certo. O senhor pode ir embora. Essa foi muito boa. Um, dois, três. Coronel, sobe pro terraço. Quer comprar essa garrafa? Vai embora antes que me arrependa. Olha aqui um apitinho pra o senhor ir assoprando de vez em quando. Muito obrigado. Logo, cabo. O quê? Cabo. Cabo. Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Então, deixa aqui embaixo nos comentários as sugestões de vocês. Já se inscreveu no nosso canal? Ou já deixou o seu joinha? Você também pode compartilhar com seus amigos esses vídeos. É só clicar no botão compartilhar e mandar o link pelo WhatsApp pra família toda. Nos ajude a manter viva a história de Amassi Mazaropi. Até a próxima! Até a próxima! É de manhã vou trabalhar. Tchau! 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 Tchau!